Olá galera, boa noite. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do Virtual DJ. Deixa eu abrir aqui. A versão que eu tenho aqui é a 5.2 Pro, que vocês podem baixar no Forchard. Vou dar uma personalizada nele mais ou menos aqui. O meu logo, DJ Crack, sou eu. O CDJ, esse que está aqui, coincidentemente, é o meu. Eu tenho também um par deles. Mas, às vezes, como eu trabalho com notebook, eu uso ele. E lembrando a vocês que o skin vocês podem também fazer através do Forchard, baixar através do Forchard, ou bolar o de vocês, com a cara de vocês aí. Bom, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como mexer no Virtual. Bom, desse lado aqui, você tem o DEC1, que seria o CDJ1. E do outro lado, você tem o DEC2, que é o CDJ2. No mixer, você tem o lado A e o B, que seria o CDJ1 e 2. Para este lado, seria o lado esquerdo, correspondente ao CDJ1. E esse outro lado, correspondente ao CDJ2, que é o do outro lado, do direito. Bom, ao centro aqui, você consegue mixar as duas. Colocou de um lado, mixa um lado. Colocou de outra, você consegue ouvir o outro lado. Colocou no centro aqui do mixer, você ouve os dois mixando. Vamos lá, na parte de baixo, no painel de baixo, você procura onde está as suas músicas. No meu caso aqui, bom, tem alguma coisa aqui, Spirit of London. Tá, eu vou colocar essa aqui que eu baixei agora. Você segura, aperta com o mouse e leva até o CDJ que você quer que toque. Você leva, vai aparecer uma espécie de um disco, um disco bem pequeno. Você leva e solta em cima do CDJ. Tá vendo? Você percebe que aqui em cima, ó, começa a correr. Ele tá enchendo e tal, mas ainda... Você já pode tocar música, por exemplo, assim. Já pode apertar o play. Olha o que que vai acontecer. Coloca o do lado do A e vamos lá. Colocou, tá rodando. Se você apertar, der um clique em cima do toca disco, do CDJ, quando ele estiver rodando, o que que vai acontecer? Você tem o poder de parar ele e de voltar ele à posição que você quiser. É muito sensível. Como se fosse um CDJ mesmo, né? Aqui tá tocando a música. Vamos colocar uma música no outro deck? Deixa eu achar uma música aqui. Achei aqui, Spirit of London. Achei. Mesmo esquema do primeiro. Você pega, vai aparecer um disco e joga em cima do CDJ número 2. Tá vendo aqui correndo? Bom, eu vou tocar a música aqui. Tá tocando, mas vocês não estão ouvindo. Estão ouvindo só do deck 1. Porque o deck 2... Você pode reparar aqui que no mixer ele só tá de um lado. Se eu puxar pro outro lado, ele vai soltar. Quer ver? Tá vendo os dois? Se eu for desse lado, vai tocar o CDJ do outro lado aí. O outro ainda continua tocando. Vou mudar de novo pra vocês verem. O legal disso é você ter uma placa que tenha... Deixa eu parar aqui. O ideal é você ter uma placa de som que tenha mais de uma entrada e saída. Pra quê? Pra você poder configurar no setup do virtual. Pra você poder ouvir no fone um lado enquanto toca o outro aí. No caso aqui na minha eu to usando uma Sound Blaster. Dá pra fazer isso sim. Essa placa custa baratinho. Mede uns 20 reais. Você consegue encontrar ela. Aqui você tem o Pitch. Você consegue alterar a velocidade como CDJ normal. Um aplicado. Como queira. Tá vendo que legal? Bom, na próxima aula eu vou ensinar vocês como mexer em cada CDJ. Em cada função. A Cua. O Stop. O Play. O Repeat. Os efeitos. Como gravar também no CDJ. Legal? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.